Como se fazer de difícil para conquistar uma mulher? Atraindo a atenção dela. Desperte o interesse dela quando se conhecerem. Para se fazer de difícil, você não poderá ser muito claro sobre o quanto gosta dela ou deixar que ela saiba como se sente. Em vez disso, crie um clima divertido e interessante provocando-a. Brincando. Tocando-a de leve. Em geral, deixe as coisas leves e divertidas sem que a garota precise saber como você se sente. Deixe-a imaginando quais são seus verdadeiros sentimentos e afaste-se caso se aproximem demais. Faça com que ela fique em dúvida. Ainda que interessada. Você pode fazer piadas como, quanto rosa uma pessoa consegue usar? Ou, nunca conheci ninguém que fosse tão obcecado pelo próprio gato. Brinque com ela e deixe-a ver que gosta dela sem precisar elogiá-la diretamente. O que a intrigara ainda mais. Não fique ansioso quando ligar ou mandar mensagens para ela. Se quiser fazer-se de difícil. Não pode deixar que ela pense que você está à disposição. Caso ela telefone. Não atenda de cara. Ou mesmo no segundo ou terceiro toques. Passe a impressão de que tem algo mais importante para fazer. Embora a intenção não seja parecer estar ocupado demais para se importar. Não é uma boa atender sempre que ela ligar. Espere algumas horas para ela perceber. Você tem muitas coisas para fazer. Não fique tempo demais no telefone ou importunando a menina com mensagens sobre o que comeu no café. Da manhã ou perguntando qual é sentido da vida. Quem disse que você precisa falar com uma garota por vez? Em vez de ficar atrás de uma menina só. Sinta-se livre para explorar suas opções. Não responda de imediato quando ela enviar uma mensagem. Vá fazer um sanduíche e espere 15 minutos. Mesmo que seja difícil. Caso a garota ligue. Deixe cair na caixa postal e aguarde algumas horas para retornar. Se quiser realmente atender. Espere até o terceiro toque. Quando trocar em números de telefone. Deixe que ela ligue primeiro. Obviamente. Pode ser que ela não faça isso. Esperando que você dê o primeiro passo. Depois de algum tempo. Você terá que decidir se quer abandonar ou não sua estratégia de se fazer de difícil. Você pode até ligar primeiro eventualmente. Mas deixe que ela ligue na próxima vez. É preciso deixar claro que você não fará o trabalho todo sozinho. Caso a garota fique só esperando uma atitude sua. Nada feito. Não declare seus sentimentos logo de cara. Espere até ela trazer o assunto à tona. Se começar a falar sobre isso. Pode ser que a ela fique desconfortável ou ache que você a está pressionando. Quanto mais deixá-la ansiosa para ouvir suas palavras de afeto. Melhor será quando você decidir tomar uma atitude. Mas também será maior o risco de a garota achar que você não está interessado e seguir em frente. A essa altura do campeonato. Revelar que estava se fazendo de difícil o tempo todo e que na verdade está interessado não há. Deixará muito animada. Você pode demonstrar que gosta dela de maneiras mais sutis. Com elogios ou dizendo que gosta da companhia dela. Mas não deve falar nada muito intenso. Como, nunca conheci uma garota como você. Ou, acho que estou me apaixonando por você. Ou sua atuação cairá por terra. Não pareça disponível o tempo todo. Apesar de ela provavelmente se entediar se você fingir que tem apenas um fim de semana livre por mês. Não é uma boa mostrar que sua agenda está totalmente livre e que você largaria tudo para sair com Ela a qualquer momento. Caso ela o convide para sair. Diga que está ocupado e sugira outro dia e horário para se encontrarem. Ou, se quiser muito sair com ela. Aceite o convite. Mas faça parecer que terá uma semana bem ocupada pela frente. Encontre um equilíbrio entre ficar por perto o suficiente para conhecê-la melhor e não parecer que Você não tem vida social. Via de regra. Se a garota perguntar o que vai fazer no fim de semana. Que será em um ou dois dias. Talvez seja melhor não sair com ela. Não passe a ideia de que seus fins de semana estão sempre livres. Ela pode acabar se perguntando porque você não tem nada para fazer numa sexta ou sábado à noite. Use seu trabalho e seus hobbies como desculpa para não sair. Tente se encontrar com a pessoa uma vez por semana em vez de marcar encontros muito frequentes. Não ultrapasse a barreira do toque muito cedo. Naturalmente. Se você quiser que a menina goste de você. Terá que demonstrar algum afeto. Porém. É melhor não colocar seu braço nos ombros dela assim que se sentarem no cinema. Ou tentar segurar a mão dela quando caminharem juntos no início. Espere até terem saído algumas vezes ou ao menos passado algumas horas juntos antes de tomar uma. Atitude. Fazer algo muito extremo antes de ela estar pronta pode desanimá-la. É preciso encontrar o momento certo para surpreendê-la e provocá-la com um pouco de afeto físico. Não se apresse. Deixe-a em dúvida. Se perguntando se você gosta dela e quais são suas intenções quando estão juntos. Caso coloque o braço ao redor do ombro dela no segundo em que a buscar para um encontro. Isso ficará claro. Não se estenda muito no começo. Depois de saírem numa noite. Não enrole muito para ir embora. Se ficar flertando ou olhando nos olhos dela. Ela perceberá que você foi fisgado. Em vez disso. Despeça-se e diga que se divertiu muito. Fique tempo o suficiente para ela apreciar sua companhia. Mas não tanto que a faça se perguntar. Quando esse cara vai embora. Aspas ponto. Isso é válido para os encontros marcados e para os acidentais também. Se começarem uma conversa quando se encontrarem do nada. Diga que precisa ir quando o papo estiver no auge e não quando não tiver mais nada para falar. Isso a deixará desejando que você pudesse ficar mais em vez de se esforçando para quebrar o silêncio desconfortável entre vocês. Mantendo o interesse. Abra-se aos poucos. O truque para se fazer de difícil é manter a garota interessada e querendo mais. Caso revele tudo sobre si mesmo de uma vez. Ela pensara que não precisa fazer nenhum esforço para conhecê-lo. Você deve fazer com que o relacionamento seja desafiador e mostrar a ela que precisa confiar nas. Pessoas antes de falar sobre coisas importantes. Sobre o que o aborrece. Seus medos e dúvidas. Sempre que sair com ela. Revele um pouco mais. Na primeira vez em que estiverem juntos. Você pode falar sobre algo inocente. Como seus hobbies ou seu cachorro. Na segunda vez. Fale sobre seus amigos e sua família. Na terceira. Sobre seus sonhos para o futuro ou algo que ela não possa adivinhar à primeira vista. Isso fará com que a garota veja que você é alguém interessante. Que vale a pena conhecer. Em vez de uma pessoa que conta cada detalhe sobre a própria vida de cara. Não seja mal ou rude quando estiver se fazendo de difícil. Não exagere tentando fazer com que ela sinta ciúmes ou falando sobre outras garotas de quem gosta. Ela deseja um homem misterioso e intrigante. Não um galinha que a trata mal. Não faz sentido algum agir assim. Especialmente se você só estiver atrás dela e não de várias. Parecer descolado e não partir para cima de uma vez é totalmente diferente de ser maldoso. Nunca se faça de difícil às custas dos sentimentos da garota. Você pode tirar sarro com a garota desde que ela possa fazer o mesmo. Não a faça sentir que a está provocando por maldade. Mas porque quer flertar com ela. Caso a rejeite de verdade. Ela não ficará interessada. Não seja totalmente honesto em relação aos seus planos. Caso tenha que ir a algum lugar. Não conte nos mínimos detalhes para onde vai e o que vai fazer. Embora não seja legal mentir que está indo para outro encontro. Ou ser sincero. Caso você de fato vá sair com mais pessoas. Também não é uma boa dizer para onde vai sempre que for embora. Caso vá celebrar o aniversário da sua tia Roberta no sábado. Apenas diga que tem planos para sábado à noite. Assim dirá a verdade e, ao mesmo tempo, fará com que a garota fique se perguntando quais são seus planos incríveis para o fim de semana. É um fato. Quanto mais ocupado e misterioso você parecer. Mais a garota vai querer fazer parte dos seus planos. Ela não precisa saber que o seu compromisso é cuidar do seu irmão caçula. Caso ela imagine que você vai a um encontro exótico com uma celebridade em vez de levar seu irmão. Para a aula de futebol. Tanto melhor. Revele seus verdadeiros sentimentos aos poucos. Depois de algum tempo. Fale com ela e confesse que está interessado. Não a ignore tanto quanto antes. Seja mais aberto e mais sensível do que no início. Você já se aproximou do coração dela e fez com que ela o desejasse mais do que se não tivesse se fingido de difícil. É importante não deixá-la esperando por muito tempo. Ou pode ser que ela se frustre e siga em frente. Dê dicas e mantenha-a interessada em você. Ela apreciará mais se você revelar seus sentimentos aos poucos. Em vez de manter segredo completamente. À medida que gostar mais dela. Você pode ser mais honesto. Ela verá que insistir valeu a pena. Não vá longe demais. O mais importante para se fazer de difícil é a moderação. Em meio a sua atuação. Verifique se ela ainda está interessada. Não é uma boa exagerar. Se perceber que a garota está desanimando. Faça-a prestar mais atenção em você e preste mais atenção nela. Lembre-se de que isso é um jogo. Ou uma dança. Se preferir. Se agir como se estivesse totalmente indisponível e não muito interessado. Ela seguirá em frente com um cara mais aberto com os próprios sentimentos. Você deve deixar claro como se sente sem se jogar em cima dela. Se ficar desmarcando suas saídas com ela várias vezes para parecer muito ocupado. Ela procurará alguém com horários mais flexíveis. Se você nunca elogiar lá ou não der qualquer indicação de que gosta dela. Ela se sentirá desprezada. Ela não vai curtir nem um pouco se não tiver nenhum incentivo. Pense. Você continuaria saindo com alguém que age como se nem ligasse para você? Saiba que a caçada nunca termina. Mesmo que tenha conquistado a garota dos seus sonhos se fazendo de difícil. Você precisa manter o relacionamento interessante e preservar o fascínio. Isso não significa ocultar seus sentimentos para sempre ou agir como se estivesse ocupado quando na a verdade não está. Porém, tanto você quanto sua namorada devem ter consciência de que é preciso se esforçar para ter a afeição um do outro. Mantenha o relacionamento novo. Excitante e atraente mesmo muito tempo depois de terem confessado seus sentimentos. Essa atitude deve ser mútua. Obviamente, se a garota ficar com todo o trabalho de correr atrás de você, que continua misterioso demais, ela acabará se cansado.